A Disney anunciou a primeira rodada de demissões e pelo menos 300 funcionários foram cortados. Segundo o jornal americano, esse corte acontece nas plataformas de streaming da empresa que estão operando na China, como a Yulu, a empresa de entretenimento americana. Essa redução faz parte do plano do novo CEO da companhia, Bob Eager. Ele quer diminuir em quase 4% a força de trabalho global da companhia, ou seja, em torno de pelo menos 7 mil trabalhadores. O objetivo desse corte é economizar na casa de 5 bilhões e meio de dólares, tudo isso em custos.